O Brasil no Clube Atômico não foi só o enriquecimento do urânio que o Brasil fez. O Brasil desenvolveu com tecnologia própria. Em Poços de Caldas, Minas Gerais, a Nuclebras já coloca em funcionamento um sistema próprio de operação das minas de urânio, que vão abastecer o programa nuclear autônomo. A mina está em atividade há cinco anos e já exibe uma cratera sete vezes maior do que o Maracanã. A jazida representa 10% das reservas brasileiras de urânio, que são de 300 mil toneladas, a quinta reserva do mundo. Mantendo-se o atual nível de produção, qual seria a vida útil desta mina? Seria em torno de 15 anos. O que para uma mina de urânio é uma mina razoável. Ao lado da mina, a Nuclebras montou um complexo industrial capaz de transformar o minério bruto em urânio concentrado. Um investimento de 200 milhões de dólares e emprego para 600 trabalhadores especializados. A tecnologia desenvolvida aqui é de ponta e é toda brasileira. Nós temos condições de aplicá-la em qualquer jazida no território nacional e até em países estrangeiros. Na usina, o minério é triturado até virar pó. Depois é tratado com ácido sulfúrico, vira líquido e por fim torna-se sólido de novo. Aqui neste depósito fica estocado o produto final do processo, o concentrado de urânio, que é este pó amarelo aí dentro do tambor. Hoje, a usina produz 140 toneladas de concentrado por ano, exatamente as necessidades de Angra 1. Mas esta produção pode até triplicar, principalmente agora que o Brasil aprendeu a transformar concentrado de urânio em combustível nuclear. O concentrado de urânio produzido aqui, até agora, ele era exportado. Ele era beneficiado lá fora, voltava sob forma de pastilha que integra o elemento combustível. E o estágio final da montagem desse elemento era feito em resende. O país vai ser, em muito breve, já é, do ponto de vista tecnológico, independente. E será, em futuro próximo, creio eu, do ponto de vista industrial também. Bom, e depois do anúncio do programa nuclear autônomo, o Jô Soares andou refletindo e tirou uma conclusão. Já temos a bomba. O que mais me surpreende nessa história toda é que o governo prometeu fazer uma opção pelos pobres e, por enquanto, só conseguiu enriquecer o urânio. O pastor de Cristo chega a Babilônia. Para competir e vencer, conte com o BBC. Um banco forte, com aplicações seguras e rentáveis. Ágil nas decisões. Buscando sempre o melhor do mercado. Um banco que inspira a confiança de um bom companheiro. Que dá segurança aos clientes, como só um grupo sólido pode dar. Use o BBC e seja um vencedor. BBC. O banco bom companheiro. Tudo que você pensar em termos de suprimentos para computador, a Vector tem. E tem mais uma coisa. Você fala com quem decide. Evita a burocracia e aprova o seu crédito na hora. A Vector trabalha na velocidade da informática. Por isso, quando menos você espera... Você recebe o que pediu a qualquer hora, onde você estiver. Suprimentos. Pense Vector. Vector. 263-3400. Vector. Fódica Bakunin, puro desejo. A KGB adere a Glasnost. É, e faz até autocrítica. A KGB, sem descuidar da segurança do Estado, vai contribuir também para o êxito da peristróica, a política de reorganização nacional lançada por Gorbachev. O presidente do Chile, general Augusto Pinochet, completa hoje 14 anos no poder. O general Pinochet disse que vai permanecer no cargo mais três anos, até 1990. O líder da Alemanha Oriental visita a cidade onde nasceu o filósofo comunista Karl Marx, na Alemanha Ocidental. O líder alemão, Erich Honecker, levou flores para a casa onde nasceu Karl Marx, em 1818. A casa agora é um museu. No final da visita, um grupo de alemães protestou pedindo a libertação dos presos políticos nos países comunistas. Em Miami, a polícia prendeu um homem armado atrás do altar onde o Papa vai rezar missa amanhã. A prisão foi feita duas horas antes de João Paulo II chegar à cidade. A primeira cidade da viagem de dez dias pelos Estados Unidos. O Papa João Paulo II diz que está ansioso para ouvir os católicos americanos e testar a lealdade desse grupo à Igreja de Roma. Paulo Francis. O Papa chegou hoje aos Estados Unidos e não fez concessões. Criticou homossexuais, feministas, aborto e anticoncepcionais. O de costume. O New York Times deu hoje uma pesquisa mostrando que a maioria dos católicos gosta do Papa como pessoa. Mas discorda dele em muitas coisas. João Paulo II poderia responder que o Papa é ele e que os incomodados que se mudem. Mas ele é um homem bondoso e conciliador. Um pastor de Cristo. Prega numa Babilônia. Os católicos transformaram este país num show de Las Vegas e num shopping center. Jesus Cristo expulsou os mercadores do tempo. O Papa não pode se dar esse luxo. Sua viagem custará 30 milhões de dólares. Este Papa chafariz é o máximo. O máximo de mau gosto. Mas todo líder que se preza tem de enfrentar a folha de pagamento. Mesmo quem nos fala de coisas espirituais, como João Paulo II. A terceira Bienal Internacional do Livro foi aberta oficialmente hoje no Rio. A partir de amanhã, autores como João Ubaldo Ribeiro, Antônio Calado e Dom Helder Câmara, entre outros, estarão autografando seus livros para o público. São mais de 200 expositores distribuídos em 120 estandes. Seis países estão representados na feira. Só Portugal trouxe os lançamentos de 36 editoras. E a ONU está mostrando as publicações da Unesco. A organização da feira instalou um computador. Ele localiza qualquer dos 60 mil títulos em exposição pelo assunto ou pela editora. E dá também a localização dos estandes. Pela primeira vez, a Bienal do Livro traz também um salão do disco. E aqui, entre os 15 mil títulos de discos oferecidos, a gente pode encontrar raridades como esta. Marlene Dietrich, cantando Luar do Sertão. Gravado há quase 50 anos e que nunca tinha sido editado no Brasil. Dostoiévski com muito delírio e muito sonho. Esta foi a ideia da diretora de teatro, Bia Lessa, ao montar o espetáculo Exercício Nº 1. Agora, Bia viaja com esta montagem para o Festival Ibero-Americano de Cádiz, na Espanha, que começa no dia 1º de outubro. O Bia, o que você pretendeu com este seu trabalho? Esse exercício é muito uma investigação. E uma investigação com muito risco, porque a gente pretende falar do Dostoiévski sem usar a palavra, sem usar a narrativa. A gente tentou, através de uma metáfora, que é construção e desconstrução, trabalhar essa coisa do Dostoiévski, que é como é que o homem lida com as frustrações, como é que o homem lida com os mistérios da vida, né? O homem tentando entender a morte, não entendendo o tempo todo. Então é isso, as pessoas constroem, desconstróem, constroem, desconstróem, ininterruptamente. Quer dizer, um espetáculo quase sem palavras. Quase sem palavras. A palavra só vem no espetáculo para reforçar algumas coisas, tipo, coloca a caixa, tira a caixa. Ela nunca vem para contar uma história. É a palavra desvinculada da história. Uma surpresa aguardava os agentes da Delegacia de Entorpecentes de Salvador num barraco da zona do Pelourinho, no centro histórico da cidade. Armados com revólveres e escopetas, eles invadiram o barraco prontos para serem recebidos a bala pelo traficante João da Cruz Santos, conhecido também como o Pai de Santo. Mas a reação foi a pó de pimba. Isso mesmo. Os policiais recolhiam 150 gramas de maconha de um dos quartos quando caiu sobre eles uma nuvem de pó de pemba. Um pó amarelado que os iniciados na Macumba atiram contra os desafetos. Na Delegacia, Pai de Santo procurou se justificar. Disse que queria acabar com a perseguição da polícia aos traficantes do Pelourinho. Bom, hoje foi o dia da imprensa. E justamente hoje, o jornalista Zveni Ventura foi o mais cumprimentado no meio profissional no Rio. Não por um prêmio especial, mas por uma atitude insólita. Vítima de uma campanha movida pelo dono de um pequeno jornal do Rio, transformada em tribuna de injúrias, o jornalista Zveni Ventura encontrou o seu desafeto e no meio da rua deu-lhe um tremendo banho de tinta. Tinta de parede. Zveni Ventura contou que o caluniador ficou da cor do jornalismo que faz, marrom. Morrendo de medo, o tal dono do jornal fugiu em desabalada carreira, sumindo no calçadão da Lagoa Rodrigo de Freitas, no Rio. E pintado de marrom, da cabeça aos pés. Boa noite. Fica agora com o Globo Economia. Uma boa noite. Até amanhã. ZYB850, Rede Globo, São Paulo. Amanhã, sete horas. Bom dia, Brasil. Ensinar os jovens e adultos a ler, escrever e contar. O apoio que a Fundação Educar dá aos programas de educação básica das comunidades está dando grandes lucros. Em Salvador, os 2% do imposto de renda das empresas aplicados na Fundação Educar renderam 72%. O índice de alunos que passaram os seus cursos. Quer dizer, com educação, todo mundo sai ganhando. Para o empresário, aplique 2% do imposto de renda devido por sua empresa na Fundação Educar. Globo Economia. Oferecimento Multiplique 20 anos de talento, trabalho e sucesso. Boa noite. Uma surpresa hoje com a taxa do overnight. O Banco Central tabelou a taxa a um nível bem mais baixo do que o de ontem. E esse recurso do tabelamento da taxa do overnight já não era usado há uns 3 meses, desde o plano Bresser. No mercado financeiro, acredita-se que o Banco Central escolheu essa saída para reduzir bem o nível do juro. Ele estava ontem em 12,70 e caiu hoje para 12% ao mês. Acredita-se também que a taxa deve continuar a cair até o final do mês, o que reduziria o rendimento das cadernetas de poupança, pelo menos o rendimento nominal das cadernetas. As pessoas acham que a caderneta pode render alguma coisa entre 8% e 8,5% agora em setembro, ainda assim, bem mais do que a inflação. A inflação que está sendo esperada para este mês é de 6%. O governo está estudando novas mudanças no sistema financeiro da habitação. Não seriam mudanças nas regras do jogo que acabaram de ser aprovadas. Essas regras não, elas continuam iguais. O que o governo estuda é um jeito de diminuir o rombo do sistema financeiro da habitação. E diminuir o rombo significa diminuir o resto da dívida que sobra quando acaba o contrato. Na última prestação, o financiamento fica automaticamente quitado, mas a dívida de verdade ainda existe. Sobra um saldo devedor que tem que sair dos cofres do governo. A ideia que está em estudos é a de incentivar o mutuário a vender o seu apartamento ainda durante o financiamento. O mutuário teria uma espécie de desconto, uma espécie de abatimento. O novo mutuário, o comprador do imóvel, também. Mas as condições do contrato seriam todas... O primeiro mutuário, o comprador do imóvel, também. Obrigado.